Confia nas promessas do Senhor, porque Ele está te guardando, Ele está te cuidando e Ele vai te entregar a tua promessa assim que for a tua hora, meu irmão. Aguarda e confia, aleluia! Sim, Jesus maravilhoso, aleluia! Amigo, Santo de Deus! Aleluia! Deus, Santo de Deus! Glória! Calma, tudo o que está acontecendo está só o olhar de Deus, aleluia! Calma, Deus vai restituir em dobro o que você perdeu, aleluia! Mas aquela voz que você ouve tem tanto me desanimar, você chora e parece que o mundo vai desabar. O milagre que não chega, a promessa que não vem, você se pergunta, será que Ele vem? Será que Jesus vem? Calma, tudo o que está acontecendo está só o olhar de Deus, aleluia! Calma, aqui está o meu coração, Ele cuida de Deus, aleluia! Calma, aqui está o meu coração, aleluia. Calma, aí, Paulo! Está chegando a sua hora, e quem sabe é agora Mesmo que ninguém me beija, ele sabe onde você está Então não há por que se preocupar Ele não come, ele não falha, ele não brinda, ele não trata Jesus cumpre o que promete, não é um homem pra mentir Ele nunca vive, ele se marcou, assim me faz com uma promessa Lentada e horário, o dever de ele, ele sabe onde está Sua palavra é a boca de um dia, confia, confia, confia em Deus Confia, confia, meu irmão, tem vitória chegando Confia, meu irmão Meus irmãos, pode o mundo imprometer algo e por algum motivo não cumprir Mas quando não existem coisas, Ele te prometeu, Ele vai cumprir No momento certo, na hora certa, Ele vai cumprir Confia Ele não pode, Ele não falha, Ele não brinda, Ele não tarda Jesus cumpri, o que não sente, não é um homem tralente, Ele não acredita e se matou Mas se me faz com Tua promessa, sentada em horário, o DVD, Ele sabe o dia Tua bolada é a prova, prova tia Confia 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 em Deus Confia Confia Meus irmãos, tem vitória chegando, confia Meu irmão, receba Receba Vitória Vitória Confia Meus irmãos, tem vitória chegando, levante Tua mão Aleluia Receba a vitória, meu irmão Aleluia Eu acabei a sua oportunidade Aleluia Confia Nesta noite Que a promessa